Galerinha, a saga dos buggy, gente, olha isso, eu achei que a língua dela era lá embaixo, não, mas é, em cima, gente, buguei, 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 cadê o nariz dela? Galerinha, olha esse prato, que esquisito, gente, ele pega ali o ovo com o pitinho já meio que crescendo e esquenta no fogo, gente, tadinho, o bichinho deve sofrer ali dentro, olha isso. Galerinha, olha que ideia legal, você pega o marshmallow, corta ele em vários pedacinhos sem ser até o final, aí você enrola ele e vira uma florzinha, aí você coloca em cima do chocolate quente, gente, espirra um chocolatinho ali em cima, fica uma delícia, nossa, amei.